Hey girl, usei Elton John pra dizer que te amo Mas errei da sétima vez Na sétima nota do meu piano Industrialmente feito pra dizer Que eu desafino com você Nesse meu coração adornar Coração adornar Coração adornar Coração adornar Amém. E que eu usei The Beatles pra dizer que te amou Mas errei na sétima vez Na sétima nota do meu engano Orgasticamente pra dizer que eu Que eu desativo com você Nesse meu coração atonal 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 Coração atonal